De baixo orçamento, mas dá dinheiro pra você. E você que tá em casa, vendo ao vivo, você pode me ouvir na rádio todos os dias, na ZYJ, na ZYR, Bucaneira, AM 1570. E tô lançando minha candidatura pra deputada estadual em 2026. Sou locutor delas, porque a beleza é algo que faz parte. Cala a boca. Me respeita. Quando eu falo de beleza, olha pra mim. Você ri porque você não ouve minha rádio. A minha voz. Isso é hater que dizem. Gente, esse programa feito pra família Poma Brasileira traz pra vocês prêmios. Mas eu quero ver se hoje nós temos ela, que é muito atraente, muito linda, e ela vai dizer pra vocês que prêmio vocês vão ganhar aqui. Mas a coragem tem que estar no coração de vocês, a vontade de vocês, de participar desse programa cheio de audiência. O ratinho não quis, vai se meter. A Globo recusou. Nós estamos assinando semana que vem com a Rede TV! O vereador Claudinho de Malé está ajudando a comprar horário. Já temos patrocinadores aí do açougue dos irmões. Antes eram três. Acontece. E junto de você que está em casa, papai, mamãe, papagaio de cia, a gente vai conquistar o Brasil com o ventilador premiado. Atenção! Eu quero que vocês recebam com muitas palmas, calma, DJ está atento, está posto certinho, a mais linda, a mais bela, música para Stephanie! Minha assistente de balcão, Stephanie! 70 quilos de panturrilha, seduzente, sem vaidade nenhuma, um defeito, ser sincera, sedução... seduziu, 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 que isso passa? Palma para Stephanie! Nossa assistente de palco desse programa feito para a família Palma Brasileira, obrigado a você que está ao vivo com a gente, quiser doar um dinheirinho, tem o QR Code aqui do lado, e a gente, né? Stephanie! Não, Gerardinho, o que é isso que está vazando um trem aqui? É meu fio dental! Mas desse tamanho? É que eu sou grande! Oi! Você aluga que faz aluguel de camelástica também, né? Quem quiser, não, para o lado. Calma. Você aluga camelástica também para o pessoal? Aham! Aluga o que você quiser. Você tem foto? Não, não precisa mostrar no pé. Você quer a foto? Não, não, perdão. Stephanie, teremos um quadro nesse palco feito para você. Você participa, você ganha. Você participa, você ganha! Você participa, você ganha! Esse programa é feito para você. Então, Stephanie, teremos... Dona Maria, eu sou o Ronivão das Veia Pobre. A minha elegância já está nos seus olhos emplacadas. Lindo é você, eu sou gostoso. Stephanie, traz para a gente um ventilador premiado! E, ó, eu quero que vocês me ajudem na vinheta. Quando eu falo ventilador, você é exprimiado. Ventilador! Ventilador! Traz para cá, Stephanie, esse quadro que vai parar o Brasil e vai dar prêmio para você. É baixo orçamento. Baixo orçamento, agradecer o vereadorzinho Claudinho, lá de Malek, doou para a gente o ventilador. Temos aqui, digo prêmio para vocês, um corega. Tem gente que precisa. Nem todo mundo sorri como você. Você que não sorri, está em casa, as pedras que lhe atirem, construa seu castelo. Não ligue para os haters. Atenção, mulheres, a maior covardia de um homem é despertar o amor de uma mulher sem intenção de amá-la. Eu falo tudo que está do lado do meu coração. Tudo que eu sinto do lado esquerdo do coração, eu falo. Porque eu sou direto. Temos aqui, primeiro prêmio, terceiro prêmio, um corega. Você está com os prêmios aí? Aqui temos o pé de frango, maravilhoso. Pô, com uma sopinha, Dona Maria. Amanhã, tosta um alhozinho, uma cebolinha, põe um pezinho, e deixa fritar um pouquinho. Joga um salzinho, faz um macarrãozinho, receba. Açougue, dois irmões, antes eram três, acontece. Vereador Claudinho de Malé doou para a gente aqui e os 50 reais. Stephanie, vamos mostrar os prêmios? Vamos mostrar os prêmios? Vamos mostrar? A gente está aqui com os prêmios para vocês não dizerem que é menticeira do nosso programa. Não é menticeira. Temos aqui, o que é o corega? Pronto. Vamos ver. Atenção. Corega. Vê se é de verdade, vê se é de verdade, confere. Pode conferir, vê se é de verdade. É original? É original. É desse mesmo. Esse é do mais caro, Ela sabe, é do mais caro. Aqui, a gente tem que conferir. Temos aqui também, temos aqui também, obrigado, Stephanie, o pés de frango, gente, aqui o Primo Real. Tem cura, tem cura! Eu não quero, não quero. O que é? Gente, desculpa, gente, o que é isso? Você quer escovar os dentes. Escovar o quê? Escovar os dentes. Escova os dentes. gente, estamos ao vivo, Brasil inteiro, desculpa, o programa ao vivo é assim mesmo, desculpa. pedro de frango. Açougue dois irmões, antes eram três. De verdade, de verdade. Faz uma sopinha maravilhosa, tem aqui o colágeno, que faz bem para a sua saúde. E também temos o... 50 reais. Tem aí, tem aí, tem aí 50 reais. Coitado. Programa de Baixo Orçamento é esse mesmo. Rede TV, que se cuide. A gente vai virar o jogo. Não ria. Você assiste a Globo, faz o L. Aqui, precisamos de dois corajosos para tentar ganhar esses prêmios. Para contar a melhor piada, já dito, estamos gravando nesse programa. Quem? Quem vem participar, levante a mão, polívio, espontânea pressão, no 3, 2, 1. Quem se encorajou? Quem se encorajou? Quem? Aonde? Marcelo? Pacheco? Pacheco? Pacheco. Pacheco! 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 Vamos, Pacheco! Vem. Eu vou pegar Pacheco. Vem aí, Pacheco. E eu quero alguém para desafiar o Pacheco, hein? Vem aí, tá vindo lá já. Vai, Pacheco! Eu quero alguém para desafiar o Pacheco a contar piada. Uma piadinha das boas aqui em cima. Quem vem? Lá vem? Lá tá se mexendo, hein? Lá tá quase, hein? Você mesmo, hein? Será que o Pacheco vai ganhar um 50% sozinho, Pacheco? Olha o sorriso desse homem maravilhoso. Patrocínio de Odon do Brasil, doutor Taqueu. Muito obrigado, ó. Agradecer o doutor Taqueu. Olha a teta dele está do tamanho da minha. Eu estou vendo. Um para desafiar o... Quem? Aonde? Boa, Jefferson? Jefferson? Jefferson, vem para cá, Jefferson! Palmas para o Jefferson! Cadê o Jefferson? vem, Jefferson! Cadê o Jefferson? Quem é o Jefferson? É aquele lá da ponta? É da ponta? Vem, Jefferson! Vem, Straster! É você! Venha, um dos dois! Venha, venha! Vem, Zé! Palmas para o Jefferson! Vem, Zé! Vem, 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 vem! Bacana, agora os dois vão concorrer para ver quem vai levar o Sevento. Venha, não tem uma noite. Venha, Jefferson, não tem a noite inteira. Vem. Você pega ela lá, Stephanie. Eu faço... Toca a música da Stephanie que ele vai buscar a Steira. Agora ele vem. Seduziu. Eu ouvi você falando nossa, cagoria. Palmas para o Jefferson! Eu dependo, tá? Já vai pensando aí. Então vai lembrando. Vai lembrando. Estou tirando o tempo para lembrar. E ele veio. Ele veio direto de Matinhos. Olha que perna. Calça justa, hein? O galã. Fala, Zé, afeção. Como é que está você? Vem aqui. Nós temos aqui R$ 50,00 o pé de frango e o corega. Cada um deles vai fazer uma graça aqui e vocês vão eleger o melhor. O melhor já vai de cara ganhar um presente secreto do nosso patrocinador. Não ligue para ela que esse aqui... Inclusive, quer ver? Notícias do Trânsito. Notícias do Trânsito com Stephanie. Atenção nesse ponto agora. Stephanie, como que está nesse momento agora a rodovia 277? Olha, 277 está bem trancadinha, bem apertadinha. Stephanie, a 376, como está a 376? 376 também. Está fechada, lacrada. Os matos estão até entrando para a estrada. Stephanie, como é que está a graciosa, Stephanie? Agora a graciosa está bem livre e aberta. Liberadíssima. Não, no final tem até um barriado, amor. Notícias do Trânsito com Stephanie. Stephanie! Chega aqui. Qual o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, não, bonito. Sorrisão bonito. Doutor Taquiel, conta com a gente. Se prepare. E temos aqui, faz o que da vida, Rodrigão? Operador de máquina. Olha ele aí, está vendo? Lava a roupa. No tanque, todo dia, opera a máquina. Aqui, olha. Por isso que está tanquinho. Temos também aqui ele, o Jefferson. todo mundo gritava seu nome, cara. Quem que falou Jefferson? Alexandre, vem pra cá, Alexandre, nome bonito. Faz o que da vida, Alexandre? Montador de imóveis. Montador de imóveis, impossível, locutor da Bucaneira. Alexandre e... Não, Alexandre e Rodrigo. Pora alfabética, o Alexandre começa. Não, ele começa. para. Para o ímpar. Você é para, ele é ímpar. Você é para, ele é ímpar. E... Olha que bacana, já começou ganhando, hein? Já começou ganhando e vai... Agora vocês são comediantes, vão lá pra trás, eu vou me esconder aqui. Quando eu anunciar a eles como comediante, vocês enlouquecem. Mostram a teta pra fora, só assiste aqui o teu convidado. Quando eu chamar o... o... o Rodrigão, vocês... Atenção! Para concorrer os 50, o colega e o pé de frango e o prêmio surpresa do nosso patrocinador, eu quero chamar o primeiro comediante da noite. Palmas! Agora ele é comediante, hein? Palmas para ele! Rodrigão! Fui, Rodrigo! Corre! Ei! Arrebenta, arrebenta! Quase caiu no fio aqui, ó! Arrebenta, arrebenta! Então, galera, o negócio é o seguinte, um casal que não tem braço... Olha lá, começou bem, hein? Um casal que não tem braço, um casal tiveram um bebê com os braços normal. Qual que é o nome do filme? Calma aí, mano. Um casal sem os membros superiores deram à luz, né, ali, a um lindo bebê, né? Se a menina, vamos saber se está com 16 anos, hoje em dia é assim mesmo. Ou um cachorro, ou uma árvore, não sei. E o bebê nasceu com os braços normais. Qual o nome do filme? Não sei. Ninguém sabe? Não. Ninguém segura esse bebê. Palmas para o Rodrigo, primeiro comediante da noite. É, Jefferson, o páreo não está fácil para você. Você tem uma missão muito difícil, para vocês não dizerem. Eu devolvo. O que você está fazendo nesse tempo? Vou levar ele ali para trás, para coxir. Para vocês não dizerem que é mentira, olha aqui, olha. Eu tenho meu aviãozinho aqui, olha. Quem fez esse bebê? Foi você que fez, Tepo, naquela assim? Tomás para a Submarina. É dois reais, mas é o que temos e... Olha o zóio dessa aqui, olha. Está vendo que é meu? Brincadeira, mulher. Pelo amor de Deus. Tira isso aí, Deus do livre. Pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho tem Marília Mendonça, ao vivo no rádio. Ó, atenção. Preparado? Daqui a pouquinho, uma mão nas assassinas. Vem comigo. Atenção. Atenção. Muitas palavras para o comediante da noite. Vem para cá, Alexandre! Opa, boa noite, gente. Tudo bom? Então, todo mundo fala que o Nordertino é cabeça grande. Né? Isso é pura mentira, não é verdade? Porra, está vendo? Respeita, respeita, colega. E a gente aqui no Curitiba, aqui, a pessoa pergunta para a gente, cara, lé, é quente? Gente, eu tenho casa. Minha casa tem teto, né? Deus do céu, isso não dá para aceitar. Não. Não, né? Não. Então. Vai vir, vai vir o fim. Vai vir o fim. Já calma, vai vir o fim. Né? Alessandre! Quer tentar terminar? Fechou. Fechou e encerrou? Fechou. Você é do Nordeste? Sim. Você já se acostumou com o sotaque paranaense? É muito difícil, muito pesado, né? Cuidado, cuidado. Cuidado é de você. Cuidado. Você gosta de cucu? Adoro cucu. Gostei, alfândia, respeito o convidado, Stephanie. Olha para cá, Alessandre. Você sabe que o paranaense tem um sotaque só dele. Você sabe o que é apodar? Apodar, não. Apode aquele carro. Ultrapassa. Ultrapasse. Você sabe o que é posar? Dormir? Não. Sim. Vou posar na minha avó. Vou dormir na casa da minha avó. O que é visagem? Contar, irmão. Olha, ele sabe, ele sabe! Tem novelas que estão feitas no Brasil inteiro que se fosse feita no Paraná, teria outro nome no Paraná. Mulheres de Areia, aqui é As Gurias de Matinhos. Laços de Família, Nó Cego dos Parentes. Chocolate com Pimenta, Pinga com Romops. Mas obrigado pela sua participação. Palmas para... Não, palmas não. Vem para cá agora e vocês vão escolher. O Rodrigo está nervoso e o Sechel também. Eu também. Está íntimo já. Palmas para o Alexandre! Palmas para o Rodrigo! Obrigado, Alexandre. Obrigado pela coragem, Alexandre. Ele está paqueando na Stéfana. Hélio Dagnamara não deu certo hoje. Ele está aqui na Stéfana. Tchau, viu? Gostei da calça. É viado, é viado, é viado! Somente de ter a coragem de subir nesse palco, desse programa que hoje a gente está com milhões de pessoas tindo, a gente ao vivo. Lírio de audiência aí. Só de ter a coragem de contar uma piada magnífica. Todo mundo riu, sim ou não? Sim! Ele já ganhou um boné da Cassol, que é nosso patrocinador oficial. Palmas para a Cassol, nosso patrocinador. Passa na Cassol! Você respeita, Stéfana. Você pode trocar o bonézinho, esse é o presidente nosso, ele fica pronto. Beleza, bacana. Esse é o Saveirinho. Lá, para a família. Beleza. Dá para a Stéfana segurar seu boné. E agora, atenção vem toda para cá. Stéfana. Respeita o candidato, é. Respeita o candidato, é. Stéfana, vem para cá. Você viu que ele... É o prêmio de consolação. O que você deu, o prêmio de consolação? Seu Saveirinho cabe em qualquer chave? Temos aqui o prêmio que pode mudar na sua vida. Pé de frango, mais uma vez, eu sou de dois irmões, corega e os 50 reais. Rodrigão, qual desses três prêmios você quer levar para casa? Quer levar os 50, né? Ele merece! Ele merece! Ele merece! Atenção! A Stéfana vai ligar. Quando você se separe, a gente para. Quando você não dizer nada, a gente se continua. Combinado assim? Combinado. Combinado. Atenção! Pode ligar o ventilador premiado, Stephanie! Pode parar. Pode parar! Pode parar! Pode parar! Pode parar! Atenção! Atenção! Lá vai! O colega! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Puta merda que... Estamos ao vivo. Que bacana. Ele... É o corega, né? Você precisa de corega? Com um sorriso. Não, não precisa. Mas, né? Como a gente tem um patrocinador aqui, você faz um comercialzinho para a gente, na câmera lá do corega. Um sorrisão bonito que você tem aqui. Tem um som agora? Passa na... Passa na corega. Passa, corega, que passa! Passa, corega, que passa! E como prêmio de consolação, ele leva também o pé de frango! Pode levar o pé de frango. Faz aquele ensopado para a gente e manda aquela fotinha amanhã. Faz mesmo, faz mesmo. Está novo. Dois irmãos aí, vem crescendo. Vou montar aí a filial aí dos... do irmão. Rodrigão, obrigado. Obrigado. E você é o cara. Palavra para o Rodrigão, senhoras e senhores. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo! Salvo! Esse é o nosso programa maravilhoso. E ficamos por aqui. Mas, em breve, tem mais ao vivo na RedeTV. Guilherme Zicke. Chama o Guilherme Zicke lá para mim. Agora eu quero fazer aquele... Aquele vídeo com vocês maravilhoso. Aquele do celular aceso. Pode dizer que tinha 6 mil pessoas. Liga o celular. Liga a lanterninha do celular. Pode ser Xiaomi, Motorola, sem problema nenhum. Motorola não chacoalha, que ele desliga. Ou liga. Olha que bonito que está aqui, gente. Que bacana. A TV brasileira. Olha que legal. Então é Natal. Aqui é Natal o ano inteiro. Até o asfalto pisca, né? Está piscando aquele asfalto? Deve estar, né? Ainda está? Imagina o cara vindo, bebo, dirigindo. É, ô! O que é isso, rapaz? Faga a lume na rodovinha. Ó, atenção. Deixa eu me destransformar aqui. Meu Deus! Não parece um dedão de sergente, entendeu? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto